E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acho bem importante a gente falar, porque assim, mais uma atualização semanal foi disponibilizada e mais uma vez é uma atualização super vergonhosa, né rapaziada? Atualização super vergonhosa, por quê, mano? Porque basicamente a Korami está cagando para os fãs, por quê? Porque é claro, não tem como a gente cobrar algo, como eu já trouxe para vocês, a atualização semanal não tem o propósito de corrigir coisas como gameplay, incluir novos times, incluir conteúdos e coisas do tipo. Até porque essa não é a proposta da atualização semanal, mas a proposta da atualização semanal é fazer o quê? É atualizar os elencos na medida que for necessário, incluir novos eventos para o jogo, colocar novas avaliações de cortesia para os jogadores do MyClub. Mano, são muitas coisas, né rapaziada? E a Korami nem isso está fazendo, né cara? Eu vou falar para vocês sobre a última que aconteceu, mais recente, e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto rapidamente nesse vídeo. Estou lembrando, rapaziada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho para fazer para vocês nos próximos vídeos. Nenhuma informação, nenhuma atualização de PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. E lembrando também, cara, me segue aqui na Boia, como vocês estão vendo o logozinho aqui, cara. Está aqui no primeiro link da inscrição. Ontem nós fizemos uma live de 11 horas, cara. A gente jogou PES, jogou FIFA, jogou UFC, jogou Forza, ficou vendo os gols da rodada. Mano, foi uma live muito bacana. Então, se você quiser acompanhar as lives, concorrer a prêmios e ainda entrar no nosso grupo do WhatsApp, cara. Então, entra aqui na Boia, que está aqui no primeiro link da inscrição. E venha participar das nossas lives, né, cara, que são sempre muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, cara. E é de graça, né, mano? Então, vocês irem lá e me seguem. Ou se você não tiver um perfil, você cria um perfil rapidão que vai valer muito a pena, fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos lá falar sobre o eFootball, né, rapaziada? O eFootball. Porque, sim, uma nova atualização semanal foi disponibilizada. Uma nova atualização saiu, veio à tona, né, rapaziada? E incluiu alguns conteúdos que, sinceramente, eu acho que a Konami está fazendo corpo mole nessas atualizações. Talvez tenham duas justificativas. Ou eles estão concentrando os esforços deles para as grandes atualizações. Tanto a atualização de corretiva, que só vai sair no dia 28 de outubro. Quanto a grande atualização, a grande DLC que vai sair no próximo dia 11 de novembro. Que em breve também traremos mais detalhes sobre ela. Ou a Konami é preguiçosa. Que, na minha opinião, é o ponto mais... Que tem mais chance de acontecer, né, cara? A Konami está com preguiça de colocar conteúdo para esse jogo, né, cara? Talvez porque o jogo está sendo meio que flopado, tá ligado? É que nem nós youtubers, cara. Quando a gente sabe que um vídeo não vai dar muita visualização. Ou que o canal também... Mas a gente fica meio desanimado, tá ligado? A postar vídeo. Então eu acho que deve estar passando a mesma coisa com a Konami, tá ligado? Talvez o jogo está flopado. Que ninguém está jogando. Que o jogo... A maioria das pessoas que entram não conseguem ficar mais de 30 minutos no jogo. Porque isso são estatísticas que o jogo está apresentando. E a Konami está colocando um conteúdo bem porco através das atualizações semanais, né, cara? Por quê? Porque toda semana eu entro no jogo, sempre que sair uma atualização, eu entro no jogo na esperança de pelo menos alguns problemas, sei lá, serem corrigidos de gameplay. Bem poucos, tá ligado? O mínimo que seja ele, apesar de não ser a proposta da atualização semanal. No PES 2021, até porque o PES 2021 não era tão necessário assim, mas o Wii Fútbol 2022 é, né, cara? O Wii Fútbol 2022 é. Cada atualização semanal tem que ser determinante, cara. Para ir melhorando os jogos aos poucos. Porque eu tenho certeza que uma ou duas atualizações não serão suficientes. Então, assim, cada atualização semanal deveria, mesmo não tendo esse conceito, deveria servir para isso, né, cara? Até porque o jogo necessita disso. Mas eu entro, é cada vez uma decepção maior. E, é claro, das coisas que eles incluem, é sempre algo muito genérico, mano. É sempre algo muito genérico, rapaz, essas atualizações. É sempre algo muito largado, cara. Porque quando vocês entram lá, sempre tem uma nova campanha, né, mano? Uma nova campanha. Na semana passada foi, joga 20 partidas e ganha 3 Legends gratuitos. No outro dia eu fui, consiga duas... Mano, só que eu entro lá, cara. Toda vez que eu entro lá, mano, eu entro no evento. Tem uma imagem diferente, tá? Só que você fala, hum, evento novo, cara. Legal. O que será que tem que fazer? Consiga uma vitória, consiga duas vitórias. Acabou. Mas nada. E ganha em GP's. Cara, esse bagulho é um trabalho porco, mano. É um trabalho muito preguiçoso que o SICACONOMIA faz, cara. Não coloca nem, pelo menos, uma campanha legal, cara. Pra, pelo menos, incentivar as pessoas a jogar. Parece que eles já desistiram, né, cara? O jogo já tá ruim, mano. Pelo menos o que eles têm de fazer agora, através das atualizações sem mais, cara. Sabemos que o jogo deve ser corrigido no próximo dia 28 e no dia 11, ok. Mas o que temos pra fazer agora é colocar novos eventos. Eventos legais, cara. E não é muito difícil em pensar em um evento legal. Sei lá, mano. Coloca um evento que consiga tantas vitórias. Pô, sei lá, mano. Não é difícil, mano. Em 10 minutos aqui eu penso em um evento melhor que a Konami, tá ligado? Mas eles colocam cada coisa, mano, largada demais. E toda vez que eu entro eu não tenho nem paciência de continuar jogando. Porque toda semana é a mesma coisa. Toda semana é a mesma coisa. A única coisa que diferença que eles colocam. Eles diminuem a quantidade de times, né, cara? Porque na primeira vez a gente tinha todas aquelas ligas pra estar utilizando. Na semana seguinte diminuiu consideravelmente, né, cara? Tinha muito, quase nada, tá ligado? Quase nada. E agora eu fui entrar ontem na live. Cara, só tinha 6 times, cara. Se eu não me engano. Só tinha 6 equipes pra gente utilizar. Fora as que nós já temos no modo offline. É claro, algumas no modo offline nem estavam lá, né, cara? Não sei nem porquê. Tínhamos Zenit e Atalanta, né, cara? Fora as equipes que temos no modo offline. E, mano... Há quem, tá ligado? E é isso, cara. Vai fazendo partida sem objetivo, né, cara? Sem objetivo. Por isso que eu falo, mano. É muito difícil de um consumidor. É claro, eu entendo as pessoas que fazem live. Até porque estão produzindo conteúdo do eFootball. Mas quem não faz live? Quem joga casualmente? Qual o incentivo que vai ter pra jogar essa bosta, né, cara? Eu não tô falando nem do jogo, tá, rapaziada? Eu tô falando dos eventos que a Konami tá fazendo, cara. Através dessas atualizações. Cara, o jogo cara tem que fazer uma e duas vitórias. Toda semana a mesma coisa, mano. Eles não pensam nem um bagulho diferente, cara. Não é nem pensar um bagulho diferente, mano. Mas, sei lá, coloca um bagulho que vai incentivar as pessoas a jogar, né, cara? É o que tem pra fazer no momento, né, Konami? Pô, colocar um evento interessante, sei lá, pra incentivar o público a consumir mais o PES. Dá mais Legends, tá ligado? Vai dando premiação pros caras, né, cara? Porque eu vi que aquela campanha de 3 Legends incentivou bastante as pessoas a jogarem o jogo, né, cara? Muitas pessoas fizeram partida só pra ganhar esses Legends. Eles poderiam pensar coisas mais do tipo, né, mano? Mas a Konami é tão preguiçosa nesse sentido, cara, que não coloca nada diferente, mano. Cada semana que a gente vem é uma decepção maior, né, cara? A gente não tem nem mais expectativa nenhuma. Eu nunca tive expectativa nenhuma através dessas atualizações semanais. Agora eu tenho muito menos, né, cara? Agora que eu tenho muito menos, né, mano? Porque cada semana é uma decepção diferente, né, cara? Eu sei que tem youtubers que fazem lives jogando. Eu fiz a live quando saiu a primeira, né, cara? Eu fiz uma live, mas, mano, depois saiu outras duas e eu vendo aquele conteúdo eu falo Não tenho coragem de trazer live disso, né, mano? Falando que é uma atualização porque isso não é uma atualização, né, cara? Como eu trouxe pra vocês um vídeo antes de ontem, se não me engano, tem uma atualização que melhorou os servidores, melhorou o sistema online, né, cara? Mas no geral, mano, é a mesma porcaria, né, cara? A Konami só coloca só pra falar que tem pra causar uma certa esperança na comunidade, tá ligado? Pra as pessoas pensarem, hum, teve essa atualização, será que corrigiu? Será que arrumou? Será que melhorou em alguma coisa? E sempre que entra é uma decepção maior, sempre que entra é outra decepção. Então, mano, Konami, por favor, agora eu sei que vocês vão ver esse vídeo, mas, cara, semana que vem pense em um evento legalzinho, tá ligado? Mano, eu, se tiver um evento legal, eu me esforço a jogar esse jogo. Mas se for sempre aquela bosta de uma vitória, duas vitórias, é, porra, lança uma atualização semanal, atualiza o evento, só que vocês entram no evento e é a mesma porcaria, cara, não tem como o jogo ter vida útil desse jeito, né, mano? É impossível, é impossível o jogo ser consumido dessa forma que ele está sendo comercializado, né, cara? A Konami, mano, tem que ser um pouco mais inteligente, tem um pouco mais de ambição, mano. Aí esportes, mesmo sem precisar, sempre coloca eventos muito da hora no seu jogo, né, cara? E a Konami quando precisa, porque o jogo não tem My Club, o jogo não tem Master League, o jogo não tem Rumo Estrelado, então precisa de eventos pra fazer as pessoas jogarem um jogo. É sempre a mesma coisa, mano. Você entra no jogo é sempre igual, cara. A gente tem mais uma atualização vergonhosa que a Konami está colocando semanalmente, né, cara? Então essas atualizações semanais eu já desisti de mão, cara. Daqui a 10 dias vai sair o pé de corretivo, que é essa a minha grande esperança, né, rapaziada? É essa a minha grande esperança do jogo ser melhorado, né, mano? Porque se realmente passar o dia 28 e nada acontecer, ok. Passar o dia 11 e nada acontecer, esquece, cara, esquece. Não vai ter salvação e esse futebol já foi pro saco, né, cara? Porque, sinceramente, tivemos tantas e tantas maneiras da Konami poder corrigir essa cagada e até o momento eles não saíram da estaca zero, né, rapaziada? O jogo já saiu, já tem quase um mês e eles ainda não saíram da estaca zero. Tudo bem que eles já confirmaram que terá atualização tal dia, né, cara? Mas eles, dentro desse mês, eles já poderiam ter mexido as mangas, mexido os pauzinhos, tá ligado? Pra conseguir fazer alguma coisa pra curto prazo o jogo ser melhorado, né, mano? Só que até o momento não estamos vendo nada e as atualizações semanais só estão servindo pra piorar ainda mais o jogo, né, cara? E isso, isso que é o pior de tudo, né, rapaziada? Mas quero saber muito a opinião de vocês sobre esse assunto. Então deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que a Konami, sei lá, mano, eu não vou nem mais falar que a Konami tá fazendo um bom trabalho porque eu acho que ninguém acha isso, né, cara? Mas quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, cara. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, antes de deixar o seu like, me seguir aqui na boia, né, cara? Que tá aqui na descrição, live todo dia lá pra vocês. Não perde tempo, me segue lá, fechou? E lá eu vou disponibilizar o grupo do WhatsApp, tá? Lá, o link do grupo, vocês entram lá que vai tá lá, mas tem que tá seguindo e acompanhando todas as lives, fechou? Fando por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou!